Para de nadar errado de uma vez por todas. Ó, quer uma dica para melhorar o seu nado de uma vez por todas? Para de focar em querer se desenvolver, fazer tiro e melhorar o tempo, sem melhorar antes sua técnica. Para um pouquinho o treino, foca na técnica, foca em fazer uma boa pernada, foca em deixar o seu corpo em cima d'água, foca em pegar mais água com a braçada. Dessa forma, você vai economizar muito mais energia. E na natação é assim, se você não tem técnica, você vai gastar muita energia, porque você vai desperdiçar muito movimento para todo lado. E a sua economia de energia vai lá embaixo. Por exemplo, se eu não sei fazer a pernada direito e fizer a pernada errada, e bater, quanto mais perna eu bater, mais eu vou cansar e menos eu vou me deslocar. Isso pode ser um grande problema se você quer nadar mais rápido ou se você quer nadar longas distâncias. Então, às vezes, vale a pena tirar um pouquinho o pé do seu treinamento para focar mais nas técnicas, fazer mais educativos específicos para o erro que você comete, fazer mais treinos com consciência e não pensando só na velocidade. E aprender a treinar certo também. Então, aprender para o que serve cada série, aprender para o que serve cada técnica, por que a braçada é desse jeito e não do outro. Isso vai facilitar muito o seu aprendizado e seu desenvolvimento na água. 100 metros, na melhor técnica, nadando devagar. O simples fato de você nadar prestando atenção na técnica e tentando realizar da melhor maneira possível suas braçadas, pernadas e posicionamento corporal, também é um exercício muito bom. A ideia é que você realize uma metragem com foco total na técnica nos mínimos detalhes. E você pode fazer isso no aquecimento, antes da série principal ou no desaquecimento. Preste atenção em cada uma das fases da braçada, na entrada, no apoio, na puxada e na empurrada e também no posicionamento corporal, além das respirações bem cadenciadas e uma frequência de perna bem posicionada. Preste atenção em cada uma das fases da braçada. Preste atenção em cada uma das fases da braçada.